Opa! Balançando de novo! Eu vejo a doce, parece que tem açúcar Você vai ficar maluco e não desgruda mais de mim Eu vejo a doce, parece que tem açúcar Você vai ficar maluco e não desgruda mais de mim Uma morena veio de outra cidade Só por curiosidade me beijou e foi embora No outro dia alarmou a vizinhança Ela chegou de mudança me chamando lá de fora Uma loirinha do cabelo cortou Depois de um breve namoro resolveu me abandonar Hoje ela veio quase louca de desejo A saudade do meu beijo obrigou ela a voltar Experimenta, experimenta, experimenta me deixar se for capaz Eu tenho imã, tenho corpo encantado Quem se deita do meu lado não me deixa nunca mais Experimenta, experimenta, experimenta se você está afim Eu vejo a doce, parece que tem açúcar Você vai ficar maluco e não desgruda mais de mim Eu vejo a doce, parece que tem açúcar Você vai ficar maluco e não desgruda mais de mim Uma morena veio de outra cidade Só por curiosidade me beijou e foi embora No outro dia alargou a vizinhança Ela chegou de mudança me chamando lá de fora Uma loirinha do cabelo pôr de ouro Depois de um breve namoro resolveu me abandonar Hoje ela veio quase louca de desejo A saudade do meu beijo obrigou ela a voltar Experimenta, experimenta, experimenta me deixar se for capaz Eu tenho imã, tenho corpo encantado Quem se deita do meu lado não me deixa nunca mais Experimenta, experimenta, experimenta se você está afim Meu beijo a doce, parece que tem açúcar Você vai ficar maluco e não desgruda mais de mim Experimenta, experimenta, experimenta me deixar se for capaz Eu tenho imã, tenho corpo encantado Quem se deita do meu lado não me deixa nunca mais Experimenta, experimenta, experimenta se você está afim Meu beijo a doce, parece que tem açúcar Você vai ficar maluco e não desgruda mais de mim Meu beijo a doce, parece que tem açúcar Você vai ficar maluco e não desgruda mais de mim Experimenta, experimenta É? Opa! Que beleza, legal!